Hoje é a meditação do quinto raio, o raio verde. E nós vamos trabalhar com essa região aqui da nossa testa. A gente trabalha com muitos chakras, né? O nosso corpo tem milhões de chakras e alguns são principais. Então, por exemplo, um chakra principal é o chakra do coração. E ele fica bem aqui, onde se localiza o timo, né? Mais ou menos por aqui, onde está a pedra. Então, a gente centraliza o coração aqui nessa região. Um outro chakra importante é o chakra da garganta. E ele trabalha essas glândulas todas que tem aqui, né? Da nossa garganta, tiroide, paratiroide. Outro chakra importante é no alto da cabeça. A gente já trabalhou a chama branca ontem aqui, né? No alto da cabeça. E hoje nós vamos trabalhar esse chakra que tem aqui. Ele se chama o terceiro olho. O olho da intuição. O olho que tudo vê. E ele fica mais ou menos aqui, entre o meio da sobrancelha e o meio da testa. Então, ele seria mais ou menos por aqui. E é nele que nós vamos trabalhar hoje. Então, vocês vão fechar os olhos e tudo mais. E quando eu falar da parte do olho divino, do terceiro olho, vocês sabem que a atenção de vocês tem que se voltar para esse local, que é o chakra frontal. O chakra das mães. O chakra da intuição. Ok? Então, assuma uma posição confortável. Concentrem-se na sua respiração. Concentrem-se no chakra frontal. Entre as sobrancelhas. O terceiro olho. E sinta a expansão do seu corpo. Sinta como você se expande quando inspira e como você contrai o corpo quando expira. Então, é o fluxo da respiração. Expande, contrai. Expande, contrai. Então, enche o pulmão de ar. Esvazia o pulmão de ar. Então, sinta o ar entrando pelas suas narinas. Passando pela garganta. E indo até o pulmão. Nós estamos enchendo o nosso pulmão de ar. Enche, expandindo. Esvazia, contraindo. Então, quando entra o ar, o corpo se expande. O peito expande. A barriga expande. E quando você solta o ar, o corpo se contrai. E nós vamos entrando nessa sintonia do ar que entra calmamente. E do ar que sai também exalando calma, exalando tranquilidade. E nesse momento, você procura não pensar em nada. O que quer que você sinta está controlado pela paz. O que quer que você sinta está relaxado. E aí você começa a perceber que junto de você tem uma árvore frondosa e uma floresta à sua frente e você acolhe tudo isso na sua mente e vai adentrando essa floresta de verde intenso, profundo, tranquilizador. E você se percebe sentado embaixo dessa árvore. Uma árvore frondosa com galhos frondosos e folhas do mais puro verde. E você coloca a sua atenção toda no verde desta árvore. Essas folhas todas. E uma folha cai bem no seu colo. Uma folha verdinha. E você aproveita a nossa meditação que é da chama verde e pega essa folha e leva até a sua testa e coloca exatamente na frente do seu terceiro olho. E toda a sua atenção se volta para o meio da sua testa. e você fecha os olhos e se entrega para a chama de luz verde que surge do meio da sua testa trazendo cura, verdade, trazendo inteligência. E essa luz divina que começa a surgir do seu terceiro olho surge com o olho divino que tudo vê e que traz até você concentração. E pela concentração o seu terceiro olho se une ao olho divino da chama verde. E a sua mente se limpa para alcançar a purificação e receber a verdade da cura que vem através de você. E você trabalha essa chama verde que surge do seu terceiro olho com dedicação na limpeza e no abandono das suas ilusões. Ilusões internas que você cria para este mundo de ilusões. E você se abre para a verdade da vida. Através do quinto raio que te traz apenas a verdade da vida. E através do seu terceiro olho do chácara frontal cada vez mais você sente a chama verde se expandindo. e agindo sobre você através do seu terceiro olho. O olho que tudo vê. E você inspira e expira e do centro da sua testa a chama verde se expande para todo o seu corpo e você sente ela enorme subindo e descendo como uma espiral tomando todo o seu corpo e de você se expandindo para todo o universo levando a cura através da verdade. A verdade que cura e que traz cura. E aí você repete para você eu sou a cura eu sou a verdade eu sou a verdade que cura eu sou a essência divina da verdade numa inspiração e numa expiração você afirma para você eu sou a intuição que traz desequilíbrio e que me ajuda a assumir as minhas verdades libertando-me das falsas aparências eu sou a mais pura chama verde e encaro com verdade as minhas limitações eu sou a mais pura coragem e aceito amorosamente minhas falhas e limitações e calmamente você se abraça com amorosidade e repete e repete para você eu sou a mais pura coragem e aceito amorosamente minhas falhas e limitações eu estou aqui para aprender e para evoluir e para evoluir e aí novamente você abre suas mãos e as coloca em cima do joelho quem tiver deitado coloca ao lado do corpo e se abre para perceber a chama verde que flui através de nós para todo o universo eu permito que a chama verde que brilha através de mim queime todo o meu egoísmo queime todo o meu orgulho queime toda a minha culpa queime todo o meu julgamento eu permito que a chama verde que brilha através de mim queime toda a inveja toda a indecisão toda a falsa crença naquilo que não é desencadeando assim o poder do milagre na vida de todos os seres na terra e através do meu terceiro olho eu vejo pela minha intuição a verdade que cura e percebo esta verdade como um estado natural do humano e escuto os mestres da chama verde que vem me falar em verdade vos digo ame e será amado cure e será curado encontre e será encontrado hoje eu percebo que a cura que a chama verde me traz é espiritual antes de qualquer outra coisa e eu estou pronto eu estou pronta para mudar a minha frequência vibratória ajustando os meus pensamentos ao novo caminho espiritual de aceitação de amor e de iluminação e eu inspiro e expiro e deixo fluir em meu ser a energia da verdade a energia do amor a energia da verdade amorosa amorosa então eu afirmo para mim mesmo eu me perdoo eu perdoo a todos que já me fizeram algum mal eu peço perdão por todos os julgamentos que já fiz eu sigo em paz eu estou livre eu estou livre na verdade do amor da chama verde eu escolho agora que a chama verde seja instalada em meu ser em meu coração e em minha mente e que a verdade e a cura possam fazer parte do ritmo de minha vida eu escolho mudar os meus sentimentos agora eu permito que o fluxo da chama verde me liberte e devagar eu percebo esta chama que eu criei se expandindo para todo o meu ser me trazendo pureza e contentamento e de mim se expandindo para todo o planeta se expandindo para todo o universo eu sinto todos a minha volta banhados na mais pura chama verde a chama da cura e da verdade e eu inspiro e expiro e preenchido de cura preenchido do verde das florestas eu vou retornando para o aqui e para o agora sem pressa no meu tempo acolhendo todas essas sensações acolhendo essa serenidade de cura sentindo todas as minhas células pulsando na mais pura luz verde a luz das florestas dos vegetais e devagar eu abro os meus olhos e agradeço por este instante unindo o meu coração que vem representado pela minha mão e a minha cabeça que representa a minha mente então eu uno coração e mente na cura da chama verde e é o mais puro verde que exala de mim para o mundo dar por exemplo a minha cabeça eu não me abro e não me